Paz e bênção para você e a sua linda família nesta quinta-feira. Que alegria poder nos encontrar aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial, ter a sua companhia para rezarmos juntos, Alexio Divina. A alegria de poder nos alimentar da palavra, crescer na fé e claro, ter o nosso coração sempre mais transformado, curado e liberto. Vamos rezar juntos? Bom, antes de iniciar Alexio Divina de hoje, quero pedir perdão porque Alexio Divina de ontem, de quarta-feira, entrou no canal um pouquinho mais tarde. Mas a gente sempre programa com muito zelo, amor, a gente se dedica muito a esse apostolado. Claro, pensando sempre no seu coração, na nossa missão de poder vivermos juntos, a missão da palavra de Deus. A gente sempre deixa programado para entrar no canal, mas às vezes acontece. No meio do caminho, alguma coisa acontece que falha a entrada do vídeo no canal. Então a gente pede desculpa por ter entrado no canal ontem, já era de manhãzinha, amanhecendo o dia. Então eu peço desculpas, mas a gente sempre programa para entrar de madrugadinha, para estar disponível para você. Mas às vezes acontece, mas não deixamos de fazer para você, Alexio Divina. Então vamos rezar juntos hoje, preparando o nosso coração para a grande jornada que vamos ter. A partir de segunda-feira, uma jornada de oração, que no final do vídeo vou falar um pouquinho mais. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instriste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 13, de 10 a 17. Não estranhe porque nós vamos ler o Evangelho de hoje, que engloba a leitura de ontem, que foi capítulo 13, versículos de 16 a 17. Hoje nós vamos ler a leitura, é assim mesmo, essa é a dinâmica da palavra de Deus. Vamos à leitura então, que é o primeiro pilar da Alexio Divina. Você que está começando agora, então é a leitura, depois a meditação, aí a oração e a ação do dia. Vamos juntos. Os discípulos aproximaram-se dele então para dizer-lhe, Por que eles falam em parábolas? Respondeu Jesus. Porque a voz é dada compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis porque eles falam em parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque vêm de tos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. Ouviram o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, quem lembra de ontem, eu falei sobre a consideração. E hoje é algo que eu tenho que falar diante desse texto, que Jesus traz para aqueles que estão com ele mais próximo, na intimidade, que é a amizade com Deus. Tem coisas que você não aprende no meio da multidão. Guarda isso com você. Tem coisas que você não aprende no meio da multidão. É importante estar? Sim, é importante. Nos momentos de grande multidão, nos momentos de grandes encontros, eu não estou falando que isso não é importante, mas tem coisa que você vai aprender, há coisas específicas que você vai entender, aprender, aprofundar. É na intimidade com Jesus. É ali no convívio, né? Da vida de oração, da vida dos apóstolos, da vida de formação. Semana que vem mesmo, estou indo para São Carlos. Atenção, São Carlos, a partir de segunda-feira, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, nosso querido Padre Jonas, para uma semana toda de formação. de segunda-feira até domingo, estarei com vocês aí na paróquia Nossa Senhora de Fátima e São Carlos, nosso querido Padre Jonas, numa semana de formação. Então, tem coisas que a gente tem que estar mais próximo. Tem coisas que a gente vai estar, aprender, é ali aos pés dos apóstolos, né? É estar ali na intimidade com Jesus, nessa amizade, nessa aproximação, nessa proximidade. Então, Jesus nos deixa isso muito claro aqui. Os discípulos estão falando para eles assim, por que o Senhor fala com eles em parábolas, para a gente o Senhor explica? Exatamente por isso, porque no meio da multidão, muitos talvez até estão com o coração endurecido. Muitos estão ali, talvez até interessados em coisas para si. Estão não interessados em aprender as coisas do reino. Então, fica complicado. Preste bem atenção nisso. Eu não estou aqui desprezando a multidão, até porque eu prego no meio de multidões, até porque eu falo para multidões, e eu acho muito importante esses eventos que reúnem as multidões. Mas tem coisas que você vai aprender, é no dia a dia, é na Léxia Divina, é no olho no olho, face a face com Jesus, é na intimidade. Busquemos isso, para que, de fato, a gente possa crescer e aprender mais. Lembre-se que a Léxia Divina é um método maravilhoso para você poder crescer. Lembre-se que a Léxia Divina não é um estudo bíblico, né? Porque, às vezes, a pessoa fala, Rodrigo, você explica a Bíblia, né? Tem o Padre Mário, que é o meu amigo, que estava comigo no final de semana agora, lá em Jequié, na Bahia, no Louvor e Glória, no nosso evento. Então, ele tem a homilia diária, né? Ele faz a homilia. É diferente da Léxia Divina. A homilia é, de fato, toda aquela explicação da palavra de Deus, toda essa parte teológica. É importante isso. E claro que é. É isso que eu falei. Tem coisa que você não vai aprender na multidão. Você vai ter que fazer diariamente lá a homilia, diária com o Padre Mário Sartori, ou com tantos outros que fazem também, né? Agora, a nossa proposta aqui na Léxia Divina é uma meditação diante da palavra. É orar a palavra, que também é um segmento muito importante, que você vai criando intimidade, né? Você vai criando essa amizade com Deus. Então, você pode perceber que nós lemos, fazemos a leitura, e em seguida a gente faz uma meditação. A gente medita algo da vida em cima desta palavra. E desta meditação nós tiramos uma oração do dia. E desta oração nós tiramos uma ação própria. E assim nós vamos caminhando. E isso também te ajuda. Então, veja, tem coisas que você guarda, isso no coração, tem coisas que você não vai aprender no meio da multidão. Lembra quando Jesus disse para Maria no templo, no meio daquela multidão de doutores, eu estou cuidando das coisas do meu pai? Ela não entendeu na hora, foi meditar e ouvir no coração. Foi rezar quando chegou em sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Então, preste atenção nisso. Assim os discípulos, nem tudo que você precisa conhecer e saber vai ser na multidão. Vai ser maravilhoso? Claro que sim. Mas tem um momento que você tem que ir ali no discipulado, nos pés do Senhor, viver na intimidade. Ali você vai aprender muita coisa. Senhor nosso Deus, diante da tua palavra, diante do teu ensinamento, nós queremos te dizer hoje, ensina-nos. Ensina-nos a rezar. Lembra quando os discípulos falaram isso no Pai Nosso? Ensina-nos a rezar. Ensina-nos a jejuar. Ensina-nos a ser fiel. Ensina-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a te amar cada dia mais. E eu quero dizer, Senhor, que neste dia de hoje, nós queremos cada dia mais estar na amizade com Deus. Como o texto aqui nos propõe. Está mais próximo de ti. Quantos profetas queriam isso? Quantos do Antigo Testamento queriam isso? E não viram, não olharam, não ouviram, não tiveram, mas nós temos a graça de estar contigo, Senhor. Na Eucaristia, na Santa Palavra. Deus, dai-nos o dom da intimidade, do entendimento, do temor ao Senhor, da sabedoria. Dai-nos a graça de como o seguidor, um apóstolo, um discípulo aos teus pés, aprender mais de ti, Senhor. Hoje, assim como os discípulos se reuniram contigo e falaram, Senhor, ensina-nos a rezar. Hoje nós te pedimos quantas coisas precisamos aprender. Ensina-nos a perdoar. Ensina-nos o céu. Ensina-nos a tua palavra. Ensina-nos a ter prudência, paciência. Ensina-nos a orar, Senhor. Neste momento eu peço por todos esses irmãos que se disponibilizam todo dia a seguir. Deus é tão bonito, eu sou tão grato a Deus. Obrigado, Jesus, por cada irmão que eu tenho aqui no meu canal, por cada inscrito, por cada pessoa que reza comigo todos os dias, Alexio Divina, fazendo disso uma caminhada tão bonita. Sustenta esse coração, Senhor. Abençoa, fortalece, cura, liberta, protege e livre esta pessoa de todos os males e conceda a este irmão e a esta irmã hoje a graça que ela tanto precisa em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe qual vai ser a nossa ação do dia? Hoje, você compreender que muitas vezes nós precisamos ser como Maria, aquela irmã de Lázaro, que quando Jesus chegou na casa dela sentou os seus pés. Precisamos estar mais aos pés do Senhor. Você compreende isso? Mais aos pés do Senhor. Seja você um amigo de Deus. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar à tua frente, para te guiar atrás de ti, para te preservar acima de ti, para te abençoar e dentro de ti para te conservar na amizade com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Hoje é quinta-feira, amanhã na sexta-feira eu vou estar começando a falar sobre as orações que vamos fazer durante o terço. Você já sabe que o terço vai ser às cinco da manhã, todos os dias a partir do dia primeiro de agosto, dia 31 de julho, dia de Santo Antônio de Loyola, missa de abertura da jornada. Vamos consagrar a jornada. Vai ser tão lindo. Você já pensou nas intenções? Amanhã, sexta-feira, eu vou falar um pouquinho sobre as orações que vamos fazer. Tem algumas orações muito bacanas que a gente faz durante o terço. E essas orações eu também vou disponibilizar. Se você for rezar comigo, não precisa, mas eu vou disponibilizar para você que não vai conseguir rezar aqui pela internet. Tá bom? Deus abençoe vocês e vamos juntos na grande jornada de oração a partir do dia 31 de julho, segunda-feira que vem, começando com a missa e aí sim a partir do dia primeiro de agosto, terço, todos os dias aqui às cinco da manhã ao vivo. E se você não conseguir às cinco, vai rezar a hora que você puder porque o vídeo fica salvo aqui no canal. Tá bom? Um beijo no seu coração, uma linda quinta-feira para você e não se esqueça que Jesus te ama e eu também. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá